Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, isso aqui é um canal de fofoca, resenha, fuxico, mexerico e dale fofoca e mexerico. Gente, vou falar aí, porque o povo está pedindo. Ai, papai do céu! Cidiele Oliveira. Junta aí com o seu maridão, né? Maridão, uhul! 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 Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu like e comenta, tá? Quem gosta de mexerico, quem gosta de fofoca, mete o dedo aí no sininho para receber todas as notificações. Gente, olha só, fui lá, estou observando o canal da Cidiele, não estou deixando de observar, estou observando. Mas o que acontece, gente? A Cidiele, no canal dela, não está tendo assim lá, né? Não está tendo muito o que falar. Por quê? A pessoa coloca lá no título, me impressionei. Você vai rapidão lá para ver com o que ela se impressionou. Eu diria que é um título até apelativo. Aí ela coloca de novo, impressionante, né? Aí você vai correr lá para ver outro título apelativo. Ai, me impressionei com o pé de acerola, me impressionei com a planta não sei do que. Novidade não sei das contas. Gente, quando você vai ver, são títulos apelativos, né? E o conteúdo nada a ver com aquilo, gente. Nada a ver. A mulher simplesmente... Olha, até na mudança. A mulher faz o quê? Mostra a planta. Se ela está andando na rua, planta. Se ela vai ajudar a fazer a mudança, planta. Se na casa dela, já inicia o vídeo com o quê? Com planta. Ou é mostrando as plantas da casa dela, do quintal dela, né? O pé de acerola. Por exemplo, que ela não sabe como é que congela a acerola para fazer um suco. Não sabe. Eu não aguento. Aí eu mostrando as plantas da casa, do quintal, os vasos de planta, né? O que mais? E tudo isso ela coloca no título. É impressionante. Me impressionei. E só, né? Coisa assim. Foi ajudar a outra lá a mudança. Mostrou as plantas da outra, né? Cada planta linda. São lindas mesmo as plantas. Vai andar na rua, vídeo na rua. Planta da calçada. Planta da rua, da cidade. E dá-lhe planta. Outro dia, né? O vídeo que mais chamou a atenção aí. É um vídeo que eu assisti dela. Onde a metade do vídeo foi o quê? Ela arrumou na cama. Organização da cama. Para mostrar a coxa linda e impressionante que ela ganhou. Não tem o que falar da Cidiele, meu povo. Não tem. Não tem. O bom é que, pelo menos, ela tirou a conta do Pix da descrição. Que já, né? Já ouviu a crítica aqui do nosso canal. Tomou providências. Retirou ali. Aquela pedilança assim que estava demais. Exagerada. Também deu uma acalmada, né? Aliviou. Então, isso só mostra que o quê? Eles não precisavam estar pedindo da forma que estavam, né? Reconheceu e parou. No mais, é planta, planta, planta. Ela faz vídeo, mostra planta. O maridão, né? O Israel faz vídeo, planta. E planta. Me parece que o conteúdo deles, ultimamente, o básico tem sido planta, tanto no canal dela, quanto no canal do Israel. É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.